Ele chora ao ser levado pela polícia. A imagem dele apareceu aqui no Brasil Urgente um mês antes desta cena. Este é Alexandre Moreira dos Santos, que logo depois de saber que estava com o rosto na televisão, decidiu se entregar à polícia. A família de Bruna, assassinada pelas mãos do marido, se sentiu segura ao ver Alexandre algemado. Mas a mãe da vítima agora tem uma missão difícil pela frente. Criar a neta, de pouco mais de dois anos, filha do casal, que apesar da pouca idade, viu a mãe ser assassinada brutalmente pelo próprio pai. A senhora estava contando, dona Maria, que ela conta para a senhora, né? De vez em quando ela fala, até incompatível para a idade dela, o que ela viu. É isso mesmo, porque se ela não tivesse visto, ela não ia ter imaginação para inventar tal coisa. Criança da idade dela não comete uma coisa dessa, de jeito ou maneira. Ela só está falando a verdade do que ela viu, do que ficou na cabecinha dela lá. Que de vez em quando ela está brincando, mas ela relata, entendeu? Que o papai bateu na mamãe, né? E também fala de chamar a polícia para ele. Que a criancinha desse tamanho vai ter ideia de falar uma coisa dessa para uma pessoa adulta. Bruna tinha 27 anos. Na última briga, que o marido ciumento disse que aconteceu por conta de uma mensagem no celular, que a polícia nunca encontrou, Bruna apanhou até sofrer uma hemorragia interna e falência múltipla dos órgãos. Foi uma madrugada inteira, levando chutes e socos na região da barriga, por causa da tal mensagem, que Bruna, na verdade, nunca recebeu. A agressão só parou, porque um homem, colega de trabalho de Bruna, estranhou a falta dela e foi até a porta da casa onde ela vivia com o marido. Encontrou Bruna ainda sendo espancada. Foi então que a agressão parou por ali. A jovem foi levada ao hospital. Passou por duas cirurgias, 35 pontos na barriga. Mas os órgãos dela já estavam muito comprometidos. Já haviam sofrido demais com as pancadas que aconteciam há mais de 15 anos e que Bruna nunca havia denunciado. Na segunda cirurgia, ela não resistiu e morreu. Ele tinha que ter pensado na filha, na pequena, né? Porque nem isso ele não pensou. Quem ama o seu filho, pensa, você está vendo o seu filho e você não pode nem pegar nele, nem falar com ele. Tem punição maior? Não tem. Ele vai pagar com a justiça dos homens, aqui mesmo. Porque a gente quando faz uma coisa aqui na terra, que a gente faz para os outros, é aqui mesmo que a gente paga, não é em outro lugar. Você acha que uma pessoa vai morrer? Morrer não, de jeito e maneira. Morrer é muito simples. Morreu, acabou. Não, você tem que pagar. Morrer é muito simples. Morrer é muito simples. Morrer é muito simples. Morrer é muito simples.